Sim, irmãos, estou aqui a começar com este vídeo, esta é a gravação, a gravação vai falar sobre a situação que nós estamos a ver, estamos a notar diariamente que as igrejas estão cada vez mais a aumentar o número e eu fiquei muito preocupado, quis saber se será que essas igrejas, o número está cada vez mais a aumentar, está para trazer a salvação para o povo ou não, mas fui notar que alguma coisa não está correta e eu quis procurar saber o que há, porque nós sabemos que no livro de Efésios 4, versículo 4, para baixo diz que temos o mesmo corpo, temos o mesmo chamamento, temos o mesmo espírito, temos o mesmo batismo, temos o mesmo pai, temos a mesma fé, mas a única coisa que estou a ver é que com isso tudo que está se a dizer é que temos as mesmas coisas, estamos a ver que há diferença de entendimento, então a questão que eu coloco significa se há entendimentos diferentes, será que é verdade em uma igreja de Cristo haver entendimentos diferentes? se o mesmo, se o mesmo, se o mesmo, se o mesmo, se o pai é o mesmo, será que é verdade? Será que isso vai ser possível em uma igreja de Cristo haver entendimentos diferentes? A Bíblia nos diz que Cristo é a cabeça de Cristo é a cabeça da igreja, significa que ele é que é a cabeça, logo assim é a cabeça, esses ouvidos ficam onde? Porque, num corpo, nunca nós vimos um corpo que tem, nunca vimos um corpo que tem ouvidos, que tem ouvidos na perna ou no braço, nas costas, nunca vimos isso, só vimos que a cabeça é que é composto com ouvidos, vistas, tudo por ali, então se a cabeça é que tem ouvidos, qual é o problema? O que que foi? Então, essa é uma questão que cada um de nós deve ficar muito preocupado, para não se aderir a qualquer das igrejas, ou a qualquer congregação, mas a primeira coisa tem que saber a verdade que está na Bíblia, o que que a Bíblia diz, outra coisa é não ler a Bíblia, esperar alguém que está em frente anunciar a palavra para você, e ele se for interpretar mal, você também vai ficar nesta má interpretação, então, se o ouvido fica na cabeça, e nós ouvimos que A fé se é a mesma, nós sabemos que No livro de Romanos 10, versículo 14, versículo 17, se a memória não me leva para o preço, versículo 17, diz assim, O resultado de tudo é que a fé faz de vir Então, a fé faz de vir Mas vem de ouvir O ouvir dele vem da palavra A palavra Vem de quem foi enviado Então, se um alguém Levantou sozinho e não foi enviado Será que Neste caso, vamos ter o mesmo entendimento? A resposta é não Não é possível Porque a fé Vem de ouvir Mas ouvir Vem da palavra A palavra vem de quem foi enviado E de quem foi enviado Quem o envia É o próprio Cristo Que é a cabeça Neste caso Então, se a cabeça Está trabalhando sozinho E o corpo está fazendo Coisa sozinha Significa que Alguma coisa Não está Não está certo Algo de irado Então, se está em uma igreja Que tem entendimentos diferentes Começa a se preocupar A perder o tempo De corrigir Se há ferro erros Ou algumas falhas Há momentos de Correção Mas a única coisa Que temos que colocar em mente É que a igreja Veio para salvar o mundo Então, se é para a salvação Ninguém deve pregar Um evangelho Para A perdição Muito obrigado Era só Essa Essa palavra Que gostaria de partilhar Com os seus irmãos Eu sei que Fica difícil Fica difícil Mas Cada um tem que ficar na mente Esta questão De oportunidade Ficou